Salve, amigos da democracia! Tudo bem com vocês? Ontem eu trouxe aqui mais um dos desmandos do Ministério Público Federal. Agora trago pra vocês mais um episódio do Circo Bolsonaro. Você se lembra do segundo, na Casa Civil, o Vicente Santini? O assessor que achou que tava tudo bem pegar um avião da FAB e viajar com três pessoas de Davos da Suíça pra Índia? Você se lembra do piti que o Bolsonaro deu pra fazer o personagem perante o gado de um homem sério, um homem que toma providências? Pois é, antes de eu conseguir vir dar a notícia pra vocês aqui de que ele já tinha sido contratado no mesmo Ministério com um salário de R$16.900, apenas R$382 a menos do que o que ele ganhava antes de ser demitido pelo mito, o mito do gado já apareceu em público novamente pra demitir o cara mais uma vez. E se pareceu confuso pra você, meu amigo, não se preocupe. Com toda certeza, nem mesmo o Bolsonaro sabe o que ele tá fazendo na presidência. Eu vou tentar explicar essa história em maiores detalhes pra você, mas antes, se você conheceu esse canal agora, meu nome é Rony Telles. Aqui a gente faz oposição sistemática a toda essa onda de culto à ignorância que tomou o país nos últimos anos. Se você também é contra toda essa coja, se inscreva aqui nesse canal. É de graça. Você não gasta um segundo. Basta você rolar pra baixo e clicar no botão de inscreva-se. Mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos no canal. E a gente mesmo assim tá aí tirando tinta no marco de 63 mil inscritos. Se inscreve pra ajudar a gente a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos, beleza? E não esqueça também de clicar no botão curtir. Você clica no dedinho pra cima e impulsiona esse vídeo pra todo o YouTube, ok? Muito bem, galera. Esse Vicente Santini era um assessor imediatamente subordinado ao Onyx Lorenzoni. Era, é, não dá pra gente saber se é ou se não é mais com essa bagunça que o Bolsonaro faz. O Onyx Lorenzoni, você vai se lembrar, é o mesmo que recebeu o perdão por caixa 2 do ministro Paladino da Justiça, Sérgio Moro. Ah, o Onyx pediu perdão, então tá tudo bem, né? Mas voltando aqui, o Santini tava em Davos, na Suíça. E ele precisava ir pra Índia. E ele achou que tava tudo bem pedir um Uber da FAB, da Força Aérea Brasileira, pra dar esse pulinho na Índia com apenas 3 pessoas. E isso tudo, é claro, pago com dinheiro do contribuinte otário. Pago com seu dinheiro, pago com meu dinheiro. Eu sei que é óbvio pra muitas pessoas, mas vamos ressaltar isso porque é muito importante entender a gravidade dessa atitude. Quando você pega um avião no aeroporto, a empresa que presta esse serviço tem toda uma infraestrutura de transporte que faz aquele voo ficar o mais barato possível. E você ainda divide o voo com centenas ou dezenas de pessoas e cargas. E tudo isso vai fazendo com que a passagem no voo fique mínima, custando mil reais pra você, dois mil reais pra você. Pra piorar, e isso talvez muitas pessoas não saibam, aviões da Força Aérea não são aviões comuns. Por mais que eles pareçam por fora com aviões comuns, eles são aviões pesados, que tem instrumentos diferentes, que tem às vezes até blindagem. Carregar aquela blindagem no ar vai custar muito mais caro. E lembrando que via de récord, o avião da Força Aérea tem que sair do Brasil, atravessar o oceano inteiro pra pegar o cara na Suíça e levar na Índia. E com certeza esse percurso da saída do avião custa muito mais caro do que a viagem em si. E lembro de novo, tudo isso pago com o dinheiro dos trouxas. Mas o Bolsonaro é o paladino da moral. O Bolsonaro não gastou 30 segundos pra sair em público e falar vou demitir o cara, não é admissível. Fez aquele teatro, aquele circo que só convence o gado. Pra começo de conversa querendo, você não gasta dois segundos pra encontrar reportagens sérias denunciando que essa farra com os voos da FAB durante o governo do Bolsonaro não começou com esse secretário e provavelmente não vai acabar aí. Mas como a imprensa xereta foi denunciar esse caso em específico, Bolsonaro precisou sair aí pra tomar uma providência, tá ok? E pra nos passar por idiotas duas vezes no mesmo processo, eles tentaram passar por debaixo dos panos a recontratação desse Vicente Santini no mesmo ministério, praticamente com o mesmo salário, que foi de fucking 16 mil e 900 reais. Veja só porque que o Bolsonaro odeia tanto a imprensa. Se não fosse a imprensa intrometida, lembrando do Scooby-Doo, se não fosse esses meninos intrometidos da imprensa, a punição por ter chamado o Uber da FAB pra dar um pulinho na Índia teria se consolidado apenas num puxãozinho de orelha e uma redução no salário de 382 reais e 75 centavos no salário de 16 mil e 900 fucking reais. Você entende por que que o Bolsonaro quer calar a imprensa? Mas e por que que o Bolsonaro recontratou esse cara? Considerando o Bolsonaro, que é um ignorante total e que nomeia pessoas pro cargo apenas por brotheragem, apenas por mamata, esse rapaz pode até ser um profissional importante. Talvez por isso o Bolsonaro saiu ali pra cantar um antigalo e depois viu que o buraco era mais embaixo e não tinha como demitir esse funcionário. Mas o mais provável é que seja mesmo uma questão de apadrinhamento. Porque segundo apurações, a campanha pra essa contratação teria sido protagonizada pelos filhos do Jair Bolsonaro. O Flavinho Chocolate e o Eduardo Hamburgueiro. E qualquer pessoa que seja apoiada por esses dois, você já sabe que não pode ser um bom profissional. Então eu apostaria mais na questão ideológica ou talvez por algum rabo preso. Vai saber o que esse rapaz sabe, que podres ele conhece. Dizem que ele é amigo de Flávio Bolsonaro desde a infância. Já pensou se o Vicentinho resolve abrir a boca? Mas como eu disse, a imprensa intrometida descobriu mais essa tramóia e o Bolsonaro precisou demitir o cara mais uma vez. O presidente Jabutinho em cima do posto Bolsonaro publicou no seu tweet, nessa quinta-feira agora pela manhã, a notícia de que tornará sem efeito a recontratação do Vicentinho. E nessa publicação ele dá a entender que a responsabilidade por essa recontratação foi do próprio Onyx Lorenzoni. Isso porque no mesmo tweet, o Bolsonaro anunciou algo que está sendo entendido como uma espécie de castigo pro Onyx. Ele anunciou que o Onyx vai perder o controle sobre o PPI, que é o Programa de Parceria e Investimentos pro Ministério da Economia. Esse PPI já havia sido entendido como um prêmio de consolação quando o Onyx perdeu a articulação política do governo. Segundo Bolsonaro, uma nova edição do Diário Oficial da União será rodada com a nova exoneração do Vicentinho. Muito bem, galera. Talvez já esteja um pouco cansativo eu falar no final dos vídeos que esse tipo de atitude não é novidade pra nós. Mas o fato é que a gente conhece a capacidade de Bolsonaro. Eu vou dar pra vocês um exemplo simples. Quando o Weintraub foi contratado, a gente previu, eu publiquei no meu Facebook, eu tenho até postagens gravadas, que tudo isso ia acontecer, que o Weintraub ia acabar sendo demitido. Os critérios pra escolha de Carlos e Bolsonaro são todos subvertidos. A mamata não acabou, a mamata piorou e foi muito. Pra os mínimos que defendem essa corte, dizendo que o Bolsonaro deixou o Toma Lá da Cá, deixou porcaria nenhuma. Ele implementou um Toma Lá da Cá pior ainda. Por que esses governos anteriores nomeavam as pessoas em nome da governabilidade? Agora o Bolsonaro nomeia em razão de viés ideológico. Nomeia qualquer um que falar a palavra marxismo cultural. Nomeia qualquer um que falar comunista de merda. Nomeia qualquer um que falar que a terra é plana. Quando se toma decisões, partindo desse tipo de critérios, é impossível obter bons resultados. O Bolsonaro vem governando no improviso e vai levar cada vez mais o Brasil pra lama. Eu espero que quando a gente finalmente conseguir tirar esse cara de lá, o Brasil ainda tenha alguma coisa pra poder se recuperar dessa desgraça. Não se esqueça de curtir o vídeo antes de sair e comentar o que você acha de tudo isso que tá acontecendo. Compartilha também nas suas redes sociais. E considere também tornar um patrão e apoiar mais diretamente a nossa causa clicando no botão Seja Membro. O nome dos patrões aparece no começo do vídeo e também no final. E os patrões têm um grupo especial pra conversar e discutir estratégias e pautas aqui comigo no WhatsApp, beleza? Eu vou deixar pra você dois cards aqui e o YouTube vai escolher pra você um vídeo baseado no que você já assistiu ou não. Um abraço e tchau!